Aê galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, chegou o pacotão do correio aqui e nós vamos meter a paga no bicho Bora lá ver o que é que chegou aqui pra nós, galera Direita a palavra, tem até medo de curar Aqui galera, o remetente O que está falando aqui é TechWeld Indústria e Comércio do Itália Vamos ver o que é aqui Eu tenho uns comunicados no WhatsApp mas a gente não sabe o que é Mas pela cor aqui eu já estou sacando Hã? Vocês já sabem aí, não sabem? Ó galerinha, aí é mesmo É um presente da Boxer Soldas, galera Ó aí galerinha, o que chegou pra nós? Só o tesourinho do Goiás, galera É uma flama 201 mil volts, galera Galerinha, eu quero primeiramente Agradecer a Deus E depois agradecer vocês Por que eu vou agradecer a nós? Porque eu vou seguir Eu andei olhando aí e vendo A luta de vocês Pra chegar presente aqui pra nós O carinho especial que vocês têm E tudo isso alegra muito a gente Então eu quero estar agradecendo de coração Todos vocês, nossos amigos aí Que foram em outros canais Foi também no canal da Boxer Soldas Né? E pediu pra nos presentear E aí galera O nosso amigo Quero estar agradecendo o nosso amigo Bruno Né? O Bruno da Boxer Soldas Entrou em contato conosco E falou assim Ó o negócio é o seguinte A galera do seu canal aí Caiu pra cima, cara Ele é gente boa demais Você vê ele conversar É no WhatsApp A simplicidade É o jeitão nosso Que rocerão mesmo de conversar É um camarada muito É... Gente boa, né? Não conheço pessoalmente Mas conheço pelo WhatsApp E já conversei com ele E muito legal mesmo E aí ele falou assim Ó a galera do seu canal aí Tá pedindo que eu te mande um presente, cara E eu vou te mandar um presente aí Se você quiser Você usa Se você não quiser Sei lá o que você faz aí Mas eu tô te mandando um presente aí Que a galera pediu Então galera Eu quero estar agradecendo a vocês De coração mesmo Vocês que lutaram aí Pediram, né? Falou assim Ô o... É... Presentinho o Hugo lá Da quase de todos Eu vi vários comentários, galera Lá tanto no... No canal da Boxer Eu quero até pedir a vocês É... Se não for incômodo, né? Não... Não é exigência minha não Mas... Se você... Quiser agradecer É... Entra no canal da Boxer aí E agradece aí Falou assim Ó eu quero agradecer aqui O presente que você enviou Lá pra Quality Né? Ó aí galerinha Vem luvas Eu não vou enfiar minha mão Aqui dentro, galera Porque por dentro aqui Olha aqui pra vocês Verem que show É branco Tá dando pra ver aí? Dá Beleza, né? A mãozinha já é que tá aqui Ó Hã? Vou mandar aqui dentro Mas vocês veem que é uma... Uma luva macia, né? Muito boa mesmo Pra você tá... Tá trabalhando Que a luva quando ela é muito... Grossa, né? Essa luva de raspa É difícil, galera Agora é 5h21 Mas o sol sumiu, galera O sol sumiu Vou tá mostrando pra vocês aqui Como que tá a parada, ó Olha aí Pra vocês verem O tempão fechado Pra cair água, galera E ventando muito forte Né? Aí ó A serra lá, ó Já sumiu tudo Tá vendo lá? Então Vai Eu tô achando Que vai ter que fechar essa porta aqui Pois é, galera Então aí nós estamos aqui É como se tivesse de noite A imagem aí, tá bom? Então eu quero tá aí É... É... Mostrando pra vocês aqui E pedir a vocês Vai lá Se puder Vai lá e agradece lá O presentar-se que mandou pra nós aqui Muita gente Falou assim Pô Mas você ganhou uma flama 161, cara Cadê essa flama que ela sumiu do canal? Muitos inscritos aí Que Desde a época Acompanhou certinho Sabe O que aconteceu Com a flama Que nós ganhamos Puga A máquina não presta? Ótima, galera Nós Nós fizemos um teste Nós fritamos o ovo com ela Ovo? É... Pra quem não conhece aí Tem um vídeo da flama aqui Eu e o Renato fazendo um lanche com essa bicha, hein? Com a flama 161 Nós fizemos vários serviços Na rua com ela, né? Nós é... Aqui nessa alheria Fizemos teste Soldei módulos de torro com ela Um módulo inteirinho E testando O aquecimento dela O desempenho do eletrodo Tudo 100% Galera Máquina muito boa Né? Aí você fala assim Ah, mas você não gostou da flama Eu gostei demais, galera Mas Pra você que quer entender a história Onde foi parar essa flama 161 Ela está com o nosso amigo Renato Né? O Renatão Foi um parceiro nosso aqui Que trabalhou aqui conosco E então O que que aconteceu? Ele arrumou outro emprego E na saída dele Aí eu pensei Eu falei assim O cara resolve o problema Lá em casa E ele já tinha levado ela Pra soldar umas coisinhas Na casa dele E ele gosta muito de soldar Ele aprendeu aqui com nós A primeira vez que ele pegou Ele já aprendeu Ele já Deu conta de soldar Né? Fez um fogãozinho portato Pra ele e tal Então aí Eu achei por bem De deixar a flaminha com ele Porque aqui Eu tenho quatro Tenho quatro máquinas de soldar Né? E ele não tinha nenhuma Então eu deixei com ele Pra ele estar fazendo Um servicinho em casa Porque todo mundo Que gosta de soldar É... Final de semana Ele caça um jeitinho De soldar em casa Né? Então aí Eu achei por bem De estar enfiando Eu vou estar deixando Assim no card Aqui agora Tá? É... No card Viu? Pra você Tá visualizando O vídeo Que Que eu entreguei A maquininha Pro Renato E agora Graças a vocês Por estar É... É... Lutando aí Pro... Ubo! Olha aí galera Veio um óculos também De escurecimento Automático Galera Olha aí Pra vocês verem Show de bola Né? Nós temos um Que o Fábio Mandou E agora Eu já tenho outro Galera Tô armado Temos dente Lupa nova aqui É... Vem também Uma... Uma... Escolhinha Né? Pra estar limpando A solta Bater a casca Ó... Essa aqui É mais bruxa Galera Ela é maior Né? A garra é maior Né? Ó a água Galera É chuva Deixa eu mostrar Pra vocês aí Falei pra vocês Que a chuva Tava linda Né? Olha aí Que maravilha Hã? É água É água Galera Eu vou pôr vocês Um pouquinho Na chuva lá Uh... Vem pra dentro Aí galera Top das galáxias Agorinha Tá um tevereiro D'água Descendo aqui Galerinha Então bora nessa Aqui Vamos Vamos Usufruir Do presente Aqui Vem a A garra Negativa Né? E o Podentivo Estado Mais grosso Galera A flama A flama É mais Um pouquinho Esse aqui É mais grosso Né? E A Problemática Aqui Galera Isso aqui Vai ser Muito bom Vem uma lente Aqui A cinta E a mascarazinha Que vem pra gente Quebrar um caio Galerinha Galerinha Isso aqui Vai ser Muito bom Pra nós Porque é o seguinte Porque eu só tenho Transformadora Né? E tem muitos Amigos Robistas Aí Hoje 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 Não tem Gente Que 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 Transformadora Todo mundo Tá comprando Inversoras Então O que Acontece Galera Essa Maquininha Aqui Vai ser Show Pra nós Né? Nós vamos Fazer vídeos Aí E Quando vocês Pedirem um vídeo Pro inversora Tá aqui A nossa Inversoria Um forte abraço Galera Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio E tamo Juntos Logo Vem mais Vigo Vem com Deus